Hoje é domingo, é dia do Senhor Eu vou pra minha igreja aprender com o pastor Aprender, amar, orar e obedecer Tudo isso aprendo na classe da EBD Mas ao sair de casa, vi meus amiguinhos Batendo uma pelada, jogando no campinho Me deu uma vontade de jogar futebol De jogar futebol, de jogar futebol Me deu uma vontade de jogar futebol Mas eu resisti E não fui jogar E fui com a minha igreja evangelizar Entreguei muitos boletos, foi muito legal Ganhei muitas pessoas pra Jesus no hospital Mas ao chegar em casa, vi meus amiguinhos Batendo uma pelada, jogando no campinho Me deu uma vontade de jogar futebol De jogar futebol, de jogar futebol Me deu uma vontade de jogar futebol A noite fui pra igreja No culto de oração Orar pelo pastor e abençoar o meu irmão Toquei muita guitarra Toquei muita guitarra, cantei celebração O louvor foi muito quente e com muita insão Mas ao sair da igreja, vi meus amiguinhos Batendo uma pelada, jogando no campinho Me deu uma vontade de jogar futebol De jogar futebol, de jogar futebol Me deu uma vontade de jogar futebol Hoje é segunda, um dia especial Vou pegar a minha bola, jogar com o pessoal Colocar minha camisa no time que eu sou fã Um dia ainda vou jogar no Maracanã Mas ao sair de casa, vi meus amiguinhos Batendo uma pelada naquele campinho É, passou a vontade de jogar futebol De jogar futebol, de jogar futebol Passou a vontade de jogar futebol, futebol, futebol Passou a vontade de jogar futebol, de jogar futebol, futebol Passou a vontade de jogar futebol, 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 futebol Fui! Ia ia ó Ia ia ó Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri